De volta com o RCN Sport, mas de novo, mas o que que é? Olha, rapaz, opa, é fiel, é fiel, né? Ó, muda de assunto, diretor, vamos falar de coisa, ó, vocês já ouviram falar de beat tênis, né? Pois é, ontem, não, ontem não, a moça me deixou até, perdi até o que ia falar, rapaz. Na sexta-feira passada, nós falamos de beat tênis aqui, nós tivemos aqui com o Marcos Vinícius, que é o professor, pois é. Aí, nós recuperamos uma matéria que a Kelly fez pra falar mais sobre o beat tênis. Confira o VT. A moda agora é ir para uma quadra de areia, com bolinha e raquete na mão. E não estamos falando de frescobol. É um esporte que surgiu nas praias e agora já faz sucesso em Três Lagoas. Sim, nós estamos longe do litoral, mas é preciso apenas uma quadra de areia. O esporte nada mais é que uma mistura de beteca, frescobol, com uma rede de tênis entre os jogadores. A nova modalidade tem atraído muita gente. E por isso, o professor de educação física Marcos Vinícius abriu a arena beat tênis, um local com quadras de areia e preparado para quem quer praticar esse esporte em Três Lagoas. Hoje em dia nós temos uma média de 50 pessoas praticantes aqui na nossa cidade e eu senti assim uma necessidade de ter um local próprio para conseguir reunir essas pessoas. Porque além desse local, eu tenho uma pequena equipe que também presta o serviço da modalidade, por exemplo, em condomínios, residências particulares, né? E com esse local eu acredito que vai ser mais fácil essas pessoas onde praticam, fazem a modalidade, possam conhecer e vivenciar essa modalidade jogando com outras pessoas. O beat tênis não é exatamente uma novidade. Ele já vem sendo praticado em Três Lagoas há pelo menos quatro anos. Mas só agora pegou para valer. O professor Marcos foi quem iniciou a prática e começou a dar aulas desse esporte na cidade. O beat tênis é um esporte voltado para crianças, adultos e idosos. Ele é dividido por categorias, nível de desempenho e também por idade. E tem gente que mal começou a praticar e já está ganhando medalhas. É o caso do estudante Tiago. Ele tem 17 anos de idade e há quase dois anos começou a jogar beat tênis e já ganhou várias disputas. Eu tenho aproximadamente umas cinco medalhas de beat tênis aqui pelo estado e mais alguns troféus no estado de São Paulo, de primeiro e segundo lugar. O que despertou a sua vontade para praticar esse tipo de esporte aqui em Três Lagoas? É que é um esporte simples e fácil de pegar o jeito e que eu podia jogar com o meu pai e minha irmã durante a semana e praticar uma prática de exercícios simples que fosse fácil para todo mundo poder jogar junto. O Brasil é campeão em beat tênis e por isso tem chamado a atenção das pessoas. Três Lagoas já conta com várias equipes que disputam as partidas dentro e fora da cidade. Para esse professor, além da prática esportiva, é um momento de lazer entre a família e amigos. Ele é muito dinâmico, então ele trabalha todos os grupos musculares, são tantos membros inferiores, superiores, né? Então é uma atividade física bem bacana, né? E o bacana do beat tênis é que inclui toda a família. Então a gente joga a esposa, joga o filho, isso que é o legal, a inclusão que o esporte pode proporcionar agora para a nossa cidade, né? Um das características do beat tênis é a questão da sua facilidade, né? Ele pode ser jogado desde uma criança, a partir dos seus 5, 6 anos, até acima de 40. Se você for num torneio grande, existe categoria mais de 50 anos, mais de 60 anos. Aí você vê como que é a facilidade dessa prática esportiva. É aqui em Três Lagoas praticando o esporte que é o fenômeno. E por falar em beat tênis, o Brasil recebe a Copa do Mundo de Beat Tênis pela primeira vez na história, nos próximos dias. Começou ontem, na verdade, e vai até o dia 10 de outubro na praia de Copacabana, que será palco aí da nona edição da Copa do Mundo de Beat Tênis, pela primeira vez realizado fora da Rússia. O evento chega finalmente ao país que abraçou a modalidade com fervor. Tá na hora já, diretor? Tá na hora de dar tchau? Bom, galera, muito obrigado pela companhia. Então, hoje tem Corinthians e Bahia. A gente fica aqui na torcida e amanhã você fica sabendo como foi essa partida. Uma ótima tarde de terça. É hora de dar tchau. Fui. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau.